Depois de virar tema de séries de drama e filmes sarcásticos, agora o príncipe Harry virou a estrela de outra peça. Um anúncio da marca Love Honey, que comercializa brinquedos eróticos, apareceu em um outdoor de Londres, capital da Inglaterra, com o rosto do filho caçula do rei Charles III. A publicidade inaugurou em uma estação de trem no dia 8 de fevereiro. O anúncio fez uma piada com algo revelado na biografia do Duke de Succes, lançada em janeiro. Nela, Harry compartilhou detalhes de como perdeu a virgindade e de encontros sexuais específicos. A publicidade apresentava a imagem de uma mordaça e a frase O silêncio vale ouro, Harry. A autoridade que regula o mercado publicitário no Reino Unido baniu o conteúdo e comunicou que um reclamante não identificado contestou o teor do anúncio, já que estava exibido em uma área que circulam crianças. A Love Honey refutou as argumentações do requerente e argumentou que não havia nenhuma referência sexual explícita e que as crianças não conheceriam aquele como brinquedo sexual. Diz aí nos comentários o que você achou do Harry como garoto propaganda desse tipo de produto.